e bem-vindo a santo antônio do pinhal a melhor picanha da cidade a modéstia e a carne são argentina então é isso aí galera lembrando que eu estou indo no sentido São Bento do Chapocaíte quase que ia levando um rolo ali ia cair naquele rapaz então vamos ver aqui como é que está 24 km até São Bento do Chapocaíte E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, acho que é isso. Realmente é um município muito bonito, mas a gasolina tá sem esconda. Mas é muito bonito mesmo o município, hein? Tudo limpo, tudo feitinho, tudo organizado. Caramba. Nunca pensei que vai ficar tão bonito afinal. Esse é o São Paulo, Santo Antônio do Pinhal. Então, o nome é Santo Antônio do Pinhal, galera. Eu tô confundindo com outros nomes. Até tem como parecido aqui a folha ainda. Eu ainda vou. Até as mulheres aqui são bonitas, velho. Onde? Vamos lá. 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 Vamos lá.